Boa tarde, concurseiros. Estão abertas até o dia 15 de junho as inscrições para o concurso do Hospital Universitário do Estado de Pernambuco. Ao todo, são 533 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.630 a R$ 7.774. Mais informações sobre essa vaga, você encontra no portal edifusora.com. A Prefeitura de Amarante, no Maranhão, abriu vagas para concurso. Serão oferecidas 222 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar aos R$ 13 mil. Os detalhes de como se inscrever neste concurso, você encontra no nosso portal. A Canopus Construções está com vagas abertas para engenheiro civil e técnico em edificações. Os candidatos devem ter experiência comprovada e disponibilidade para trabalhar na capital ou no interior do Estado. Se interessou pela vaga, então acesse o edifusora.com e veja como participar da seleção. O Grupo Mateus está com vagas abertas para pessoas com deficiência nas áreas de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de depósito, auxiliar de produção, padaria, operador de caixa, repositor e embalador. As vagas são para a capital e os municípios de Imperatriz, Açailândia, Grajaú, Lago da Pedra, Santa Luzia, Santa Inês, Pedreiras e Balsas. Mais detalhes de como concorrer a essa vaga, você encontra no edifusora.com. Estas foram as dicas de hoje. Todas as informações completas sobre essas e outras oportunidades de emprego, você só encontra no edifusora.com. Um excelente tarde e até a próxima!